Opa! Bleuza! Aqui é o Shard, estamos de volta com mais um gameplay de Mario Bros. 3 E vamos fazer a fase 7 que eu pulei, nem sei como ela é. Ah, sei sim. Não tava afim de fazer essa fase. Porque ela é muito chata. Ela é muito chata, cara. Olha isso. Então, eu já tentei... Ai, droga. Já fui trollado. Ah, é, eu já tinha tentado. É, eu acabei de falar que eu tentei fazer essa. Enfim. É... É... Eu já tava tentando fazer aqui um gameplay. Só que... Era do Crash. Qual Crash? Crash Bash. Só que eu não... Não consegui. Por que eu não consegui, não sei. O comentário não ficou bom, daí eu fiquei com raiva. E não fiquei afim de postá-lo. É... É. Só por isso. O comentário não ficou bom, eu fiquei com raiva. Qual que é o problema? Ui. Filho da... Acho que eu não posso encostar nele. Droga. Uh! Ah, ele tá embaixo. Não! Que mercadoria, cara. Ah. 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 Eu perdi uma pena. Eu perdi uma pena. Eu vou pegar um cogumelo. Porque daí eu já vou pegar uma pena lá. Ahn... Naquele... No primeiro... No primeiro... Ahn... Nesse aqui. Nesse quadrado aqui, ó. Se não fosse... Eu iria pegar um... Cogumelo. Só que como... Eu comi cogumelo... Eu pego pena. Por que eu tô tão ofegante? Sério. Não sei. Enfim. É... Eu tô com um pouco de dor de cabeça. Tô um pouco gripado, então... Ai! Dá pra matar esse bicho! Ah! 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 Por que ninguém falou? Então... Tô com um pouco de dor de cabeça. Acabei de chegar da escola também. Então... É... Eu acho que foi essa a maioria da causa do motivo. Da causa do motivo. Foi o motivo do... Ah, gente. Olha que fácil. Que moleza. Que... Bom, cara. Bom. Acho que essa é uma parte do motivo... É... Foi o motivo de eu não... De conseguir gravar bem. Nossa. Eu posso cair? Nossa. Como que eu pego isso, será? Eu não vejo de cair. Ah, eu posso. 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 Ah. Que dó de mim. Corre, corre, corre. E estrela. Nossa. Travou tudo o bagulho. Bom, enfim. Passamos a primeira fase. A sétima fase, na verdade. Fácil. Fica a dica. Fica a dica. Fica a dica. Fica a dica. Mas fica a dica. De qualquer jeito. Você pode pular pra quebrar. Aquele bicho. Vamos ver como que ela estava fase agora. Mas que eu deixei fase pra trás, cara? Tô com medo. Pula. Aí, ó. Aí, ó. Uh. Não. Pula esses. Cebolas, malditas. Cebolas, não. Não. Ai. Que raiva que eu tenho de cebolas, malditas. Uh. Nossa, cara. Nossa. Merece. Merece joinha, hein, gente. Não. Ah. Darth Vader, maldito. Ah, um 4. Será que eu sou alguma coisa pro Mario 4, assim? Ih, agora, pessoal. Agora ferrou. Vamos lá. Precisão. Nossa. Precisão do cara, cara. Precisão de um... Ah. Precisão do quê? De um... Precisão maior do que aquela menina. Ah, 5 vidas. Boa. Precisão daquela menina do Hunger Games, lá. Da... Da Flash. Eu nunca assisti o filme, na verdade, mas... Parece que tem um episódio. Ó, 99. Dinheiro ali, cara. Dinheiro. 99. Cifrões. 99 moedas. Só falta uma, cara. Pula. Nossa, fomei do bloco de gelo. Que isso. Lógico que a Titanic afundou aqui, hein, gente. Fazem na água. Eu te odeio. Porque... Nossa. Eu acho que eu tenho que agradecer o lag. Parte. Boa. E eu te odeio. Porque o que você está fazendo aqui? Fase da água. Ninguém quer te ver. Fase da água. Peixe bento. Fase da água. Povinho lulinha. Eu não sei o que aquele bicho branco é. Essa música é feio. Muito feio. Ei! Ah! Uhul! 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 O que foi aquilo, cara? Ah, cara. Estou triste, cara. Vá lá. Boa. Boa. Fase da água. Não. É, parei. Boa. Pingu. É isso aí, velho. Ai, maldito. Caramba. Ai! Bosque. Boa. Boa. Ui! Boa. É, e agora? Agora eu morro, né? Acho que... Que mancada esse bagulho, cara. Acho que eu tenho que enfrentar o Beixe Bento aqui. Ixi, agora ele tá com filhinho ali. Ele não tava com filhinho da última vez. Eu passei por ele. Ah, vamos lá, fase da água. Ninguém gosta de fase da água. Fase da água pros... Os lacos, né? Ah, aqui já tem, cara. Eu pensei que era no... Eu pensei que era no Mario World que... Fazia... Ai, que é o cogumelo. A junção da água com a... A terra, mas aqui já tem, cara. Vamos lá, que o Mario é... Mario pequeno é marinho. E ele tem uma precisão melhor na fase da água. Vamos lá. Ah, eu perdi uma enorme chance, né, gente? Não! Ai! Ai! Ficou com medo. Vamos ver se a 10 também é fase da... Vamos ver, essa aqui... Tá fácil. Culpa-trupa vermelho. Lá nesse jabuti é culpa-trupa, pra quem não sabe. Culpa-trupa vermelho só vai até a bordo e volta. Os que caem são os verdes. Fica... Amanha. Ui! Eu pensei que eu tava morto agora. Boa, Mario. Você é o cara, Mario. Mario. Agora é só esperar esse cara. Boa, Mario. Ixi. Boa. Vamos lá. Não. Ah, entendi. Ah, entendi. Ó, eu não vou testar agora, porque eu tenho medo das plantas canívoras africanas ali. Das plantas canívoras afrodescendentes. Ah, exatamente. Vocês viram? Como é que brinca? Não! Não! Morre com fogo. Eu acho que dá miroscase. Não é não, gente? Vocês não acham isso? Bem, velho. Sabe quando você tem aquele sentido. Filho da... Vem cá, então. Vem cá, então. Rubão. Boa. Boa. Vai ter mais um. Tá manjado já. Pula. Ui. Esfera. Type. Ah. Nossa, tô muito bom. Eu sou muito bom. Eu sou o cara do bar. Boa. Mais uma estrela. Bom. Turululululul. Ah, é. Não tem turulululul. Por que eu pensei que tinha turululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululul Você viu que só foi pra me machucar Só quer me ver sofrer esse lag Ih, Ih Gente, isso aqui é uma estera Não, fantasma, filho da Vamos lá, vamos lá Ai, tô louco pra usar um desses lag Nossa, cara, aquele lag me trolou Calma, é que eu sempre penso que essa parede vai cair por algum motivo Por algum motivo não, o jogo induza a gente nisso Indu? O jogo não é indu, o jogo é americano O Mario, o que que o Mario é? O Mario É um É um É um Francês, ele é francês, italiano Criado por Ah Japoneses Que falam inglês E que parece mexicano Que tal isso? Cadê teu Mario agora? Ai, isso enche o saco, gente Eu só vou usar o bagulho pra causa de vida extra, velho Porque é tipo, gastei aqui, gente Não fazem isso que eu fiz, ó É muito bom esse bagulho, cara Não façam isso que eu fiz aqui, cara Só que se eu não fizesse Não, filho da Tá vendo? Que boiolice Boiolice Boa, pelo menos Pelo menos a raposa tem Tem a raposa Eu não vou fazer referência ao Naruto Eu pensei que eu ia fazer Mas é que eu não gosto de Naruto Filho da Filho da Esteira enche o saco, cara Ai Vixe, gente Boa Ah, se eu perder no chefão Ih, não vai ser o chefão Ih, gente Ah, ferrou O que tem isso, cara? Haha, boa Quem não sabe Só deixo a dica pra vocês Ah Sou eu Fígado essa Só tem mais uma vida Que hora, gente Já over, cara Já over Já over Muito rápido Estou muito rápido Ah, vou morrer aqui Ah, ah, ah Motherfucker Yeah Opa, colono Haha O cara Deixa a marca, velho É muito ruim isso Ah, pera Filho da Dependendo onde eu estou, eu continuo, cara Nossa, eu vou ter que fazer tudo de novo, gente Eu temia que isso acontecesse Vou ter que fazer tudo de novo, cara Vou ter que fazer tudo de novo, cara Vou ter que fazer a 8 de novo Bom, eu vou passar a fase 8 E a 9 E daí eu volto Até mais Pronto, gente Voltei E consegui trollar os bichinhos Olha lá, ó Haha Ai É a minha última vida, gente Tô com medo Eu vou perder de novo esse jogo Tenho certeza Boa Boa Nossa, cara Na última vida, cara Só que dá Checkpoint, cara Tô com medo, cara Tá, liberou ali Mas não deu nenhum checkpoint, gente Isso é triste, cara Isso é triste, cara Isso é triste, cara Ali eu já tenho ela Então eu vou ter que Passar a 9 Primeiro Já disse que isso é triste, cara Bom, gente Eu vou pausar aqui o vídeo Isso foi isso Isso foi isso por hoje Eu não tô muito bem Por isso eu acho que Isso aqui vai ser Ah, mas tá num tempo bom de vídeo Deve ser bem, mais curto Mas só não foi tão bom Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueçam de clicar em Não, se é a primeira vez Que vocês estão vendo esse vídeo Se inscrevam E não estão inscritos Se inscrevam Se é a segunda vez Que vocês estão vendo Um vídeo nesse canal E não estão inscritos Se inscrevam Se é a terceira vez Que vocês estão vendo Um vídeo nesse canal E não estão inscritos Se inscrevam Se é a Todas as vezes Que vocês estão vendo Um vídeo nesse canal E não estão inscritos Se inscrevam Se vocês não estão inscritos Se inscrevam Se vocês gostaram desse vídeo Deem gostei Deem joinha Clique no tweet Para você divulgar esse vídeo Se vocês gostaram muito Clique em favoritos Se vocês não gostaram Mande esse vídeo para aquela pessoa chata Que você não gosta Aquele teu inimigo Para ele ficar com tédio E ter essa chatice que você teve Se você Quer me ajudar a divulgar o vídeo Clique no clique de tweet ali embaixo Deem o seu feedback Que eu não estou recebendo nenhum feedback Eu quero saber como é que está a minha voz Se a qualidade de som está boa Como é que está o bagulho O que eu tenho que melhorar O que eu tenho que piorar Eu quero crítica Eu quero tudo, cara Eu quero tudo, cara Eu quero tudo, cara Enfim, foi isso Por hoje Espero que vocês tenham gostado Adeus, buxado